Agora complicou tudo, agora tem que ter gelo de exposição família, aí ficou difícil pra eles hein, aí ficou difícil pra eles, agora vai chegando pelas costas ali o adversário, Nandinho vai tentar atrapalhar hein, Nandinho vai tentar atrapalhar, já vai ficando no chão, eles vão tomando pelas costas, ele tomando pelas costas dá certo pra TM voltar, entendeu? A TM tem chance de subir ali ó, se a TM vir pra safe, ela veio por causa que outra line atrapalhou lá nos fundos, chama agora, outra line já estamos na elétrica, Gustavo vai chegando dando aquela rajada, não tem essa não, Nandinho vai dando aquela rilada com ele, vem com o Pedrinho, Granadinha vai sendo programada, vai lançando, não tem essa não, vai chegando na tela pra vocês o jogador Pedrinho, mais uma granada vai sendo esquentada, chega com ele com o Gustavo, Nandinho tendo pelas costas, CR7 vai sendo ativado, tem tua sorte Nandinho voltando no chão! É só finalizar bebê, se tá no chão vai pro lobby, não tem essa não, TM vem com tudo na toela, o MVN vai subindo por ali, vai buscando as informações do seu adversário, com ele vem com o Pedrinho, não tem essa não, a galera que tentou a sorte não deu certo!